Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, novamente sobre Call of the Ghosts, o segundo do dia e também o segundo episódio da nossa nova série de guia de armas, isso aí, eu trouxe recentemente pra vocês o primeiro episódio onde eu cobri a Honey Badger e nesse segundo episódio a gente vai pra classe de SMGs onde eu vou falar um pouco mais sobre a Vector CRB, a Vector aí uma das armas já bastante conhecidas da França. Franquia COD, né, já apareceu em vários CODs, inclusive no último, Black Ops 2, e ela tá de volta no COD Ghosts, ok? E nesse vídeo eu vou tá passando pra vocês aqui todos os stats e dando a minha opinião sobre a arma, certo? Então vamos lá, sem perder muito tempo, tá? A Vector tem as seguintes características, ela é uma arma automática, ela custa 7 pontos de pelotão pra ser comprada, né, 7 squad points, o dano dela varia de 45 a 20 e ela tem um multiplicador de dano de 1.5 na cabeça, ok? maior do que das Assault Rifles, por exemplo, maior que da Honey Badger, que é de 1.4, né, como vocês devem ter visto no último episódio, o alcance de dano máximo da arma é 17.78 metros, variando até 25.4 metros. A partir de 25.4 metros o dano é sempre o mínimo, ou seja, é sempre o dano 20, tá? Então essa é uma categoria nova, eu tô voltando a explicar pra vocês aqui nesse episódio, até pra de repente alguém que não assistiu, não tá entendendo, tá? Essa categoria de range é o seguinte, esse primeiro range que eu passo pra vocês é o range em que o dano máximo chega, ou seja, até 17.78 metros ela tá sempre dando 45 de dano, entre 17.78 e 25.4 o dano vai caindo, e a partir de 25.4 é sempre 20 de dano, certo? É assim que funciona. E, se você estiver utilizando o silenciador, você perde 25% do range com essa arma, tá? O pente de munição dela é de 32 balas, subindo pra 48, caso você utilize o X-10 and mags. O tempo de reload dela é de 3.2 segundos, com balas no pente, e de 2.53 segundos, sem nenhuma bala. O rate of fire da arma é de 759 balas por minuto, um rate of fire nem tão alto assim pra uma SMG. E o recoil da arma é considerado aí de baixo pra média, mas dá pra colocar como um recoil baixo, se comparado com o recoil de algumas outras SMGs que a gente vai cobrir no futuro nessa série, certo? Então, essas são as estatísticas da Vector CRB, ok? Como vocês podem ver, ela é sim uma arma bastante equilibrada, tá? E o grande ponto principal da Vector é o seu dano, tá? Ela tem o dano mais alto entre as SMGs, o dano máximo dela, como vocês viram, é de 45. Nenhuma outra SMG tem um dano máximo de 45, tá? E, além de tudo, ela tem o melhor range entre todas as SMGs, né? Se você for ver, o range nem é tão bom assim, ainda mais comparado com a Rony Badger, que eu já analisei aqui pra vocês, mas a gente tá falando de SMGs, né? E as SMGs têm realmente o range mais baixo, né? Elas são armas de curto alcance. No entanto, a Vector tem o melhor range dentre todas as SMGs do jogo. Então, além de ela já ter o melhor dano, ela também tem o melhor range, o melhor alcance de dano dentro das SMGs, tá? O tempo de reload dela não é tão bom assim, mas nada que um Slider Fan não possa, né, corrigir. O que mais? Eu acho que o paint dela também é aceitável, né? 32 balas. Por ela não atirar tão rápido assim, eu acho que não faz falta, né? Geralmente, as SMGs vêm com mais munição do que as armas padrões, que geralmente são 30 balas, né? A Vector, como vocês podem ver, são apenas 2 balas a mais do que esse padrão de 30. No entanto, ela não tem um rate of fire muito alto, né? Esse talvez seja uma das grandes desvantagens da Vector em relação às outras SMGs, né? Porque o rate of fire dela não é tão alto assim. Se eu não me engano, é o menor rate of fire dentre todas as SMGs, né? Então, ela tem o melhor dano, ela tem o melhor range, mas ela não tem um rate of fire. Ela não gospe tantas balas tão rápido quanto as outras SMGs. Mas isso acaba compensando o fato do paint dela também não ser tão bom assim, certo? Outra coisa que também dá pra destacar na Vector, na minha opinião, é que o iron sight dela é usável, né? Nesse jogo, não sei se vocês repararam, mas a grande maioria das armas estão com iron sight bem ruim, iron sights fechados, né? Difícil de você utilizar, então eu particularmente estou utilizando o Red Dot Sight em quase todas as minhas categorias de armas. Quase todas as armas, pra mim, estão sendo necessárias a utilização do Red Dot. E a Vector é uma das armas que eu consigo jogar sem o Red Dot, apesar de eu achar que ainda assim é necessário em algumas vezes, né? Claro que vai muito da sua dependência, de repente você quer utilizar, sei lá, um silenciador e um rapid fire. Aí, de repente, pra você utilizar um Red Dot, eu teria que estar gastando pontos em um perk, né? No perk que te dá um extra attachment, né? Aí é muito caro, né? O perk que te dá um attachment nesse, se eu não me engano, custa 3 pontos. Então, de repente, às vezes não compensa pra você, você consegue se acostumar a utilizar o Iron Sight. Mas eu ainda assim acho o Red Dot Sight necessário na Vector. Mas o Iron Sight dela, sim, é usável, dá pra usar, se comparado com o de outras armas do jogo. Esse é um ponto que tem que ser destacado como positivo, principalmente nesse jogo que, como eu falei, eu tô achando que os Iron Sights estão bem complicados de estarem sendo utilizados, né? Então, eu acho que, resumindo, né? Eu acho que a Vector, ela é uma arma boa, tá? Ela é muito boa, ela é uma das melhores SMGs. Talvez alguns considerem ela a melhor. Eu acho que não, eu ainda acho que minha favorita é outra, que eu vou cobrir aqui em breve, tá? Mas ela é, pra mim, sim, talvez a segunda ou a terceira melhor SMG da categoria, tá? Então, fica aí essa dica pra vocês, ela é uma arma bastante consistente, ok? Se você busca jogar de uma forma mais a longa distância com uma SMG, com certeza, talvez ela seja a melhor opção por ter um dano alto e um alcance maior do que a das outras SMGs, certo? Então, no mais, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio aqui da nossa série de Guia de Armas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito, por favor. Eu tô me dedicando aqui bastante ao canal, a essa série. Então, quero receber o feedback positivo de vocês e também sugestões de quais armas vocês querem ver nos próximos episódios aqui no campo de comentários, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.